Olá, eu sou Valqueria Rios, eu sou radialista e eu já passei por situações de racismo, inclusive no meu ambiente de trabalho. E não faz muito tempo, eu estava conduzindo uma entrevista, ao final, já fora do ar, eu ofereci aos meus convidados um cafezinho e uma das pessoas que estava no estúdio junto comigo simplesmente disse que um dos convidados não tomava cafezinho para ele não ficar preto. Um caso constante de racismo que eu passo é por morar no bairro Jardim Botânico aqui em Brasília e as pessoas constantemente me perguntarem se eu realmente moro nesse bairro ou se eu trabalho. Então, assim, eu tenho que repetir várias vezes que eu moro aqui, que eu não trabalho para que isso fique bem claro. Não que seja que a pessoa esteja em dúvida, mas porque ela não acredita que uma pessoa negra possa estar no local daquele, a não ser como empregada ou babá ou diarista como outra coisa qualquer. Dentro do fórum, até você chegar dentro do fórum, a dificuldade já é imposta e o que que os serventuários já dizem? Onde que é o lugar que eu vou ficar? Qual é o lugar que uma pessoa negra, uma mulher negra vai ficar? No lugar de acusada. Nós vivemos uma realidade de profunda desigualdade e desigualdade histórica, estrutural, que moldou a sociedade brasileira. Então, o fato de nós termos um assassinato de jovens a cada 23 minutos e esses jovens serem jovens negros, de vivermos uma fragilidade institucional das mulheres negras, isso mostra muito bem não só uma desqualificação, como uma tentativa de eliminação, de redução mesmo dessa população negra. 20 de novembro é o dia da consciência negra, porque foi no 20 de novembro que Zumbi dos Palmares, que é herói da pátria brasileira, foi assassinado e nós sabemos que ele conseguiu colocar negros, brancos, indígenas no quilombo. Nós estamos aqui para dizer em alto e bom som, defendemos uma democracia e negro quer ter o direito de estudar, de ter saúde e de ter trabalho. Mulheres fortes, empoderadas, destemidas, somos guerreiras, pretas de zinga, fortes contundentes, determinadas, parceiras coligadas, de longa estrada, vem de longe nossos passos, nossa história é propagada, vozes ao alto, pelos feitos de Teresa Benguela, afrolatina, caribenha, África amada.